Corre, corre, corre galera, porque o grupo do Confiança já treina firme para o jogo decisivo do próximo sábado contra Itabaiana na Arena Batistão. E nesta segunda-feira, jogadores que atuaram por no mínimo 45 minutos na primeira partida fizeram só aquele trabalho chamado regenerativo na manha, na manhota, na tranquilidade, na maciota. Já os demais participaram de um treino tático com o nosso glorioso Vinícius Eutrópio. Logo mais à tarde, o grupo faz mais um treino. Confiança e Itabaiana se enfrentam sábado, dia 22, 4 da tarde. Que jogão no Batistão! É assim que vai ser, hein? Para sair com o título no tempo normal, o Dragão precisa vencer por três gols de diferença, hein? E caso seja uma vitória por dois gols, a decisão vai para os pênaltis. Qualquer outro resultado, quem garante o título de boa na Lagoa, Itabaiana. Mas o zagueiro Adalberto está confiante na virada do Dragão e para isso conta com o apoio incondicional da torcida. Fala que eu te escuto, Adalberto, meu garotinho. Sabemos da nossa qualidade e vamos jogar em casa. Temos uma semana pela frente aí para poder corrigir erros que a gente cometeu durante o jogo. E o professor vai colocar alguma coisa durante a semana para que a gente venha diminuir os erros do jogo, para que não venha acontecer no próximo jogo. Nós sabemos que o torcedor é o 12º jogador. Nós sabemos que todos os jogos que o torcedor compareceu, a gente nos apoiou muito. E nos dá uma força a mais e nos dá aquele algo a mais. Então, passando para convidar todos vocês, torcedores, sabemos que vai ser muito difícil, mas também sabemos da nossa qualidade. Vamos em busca desse título tão merecido para nós, porque creio que a gente merece muito. Com todo respeito ao adversário, mas eu creio que dentro do nosso domínio, temos que ir em busca desse resultado. Boa, boa, meu irmão. 12º jogador, torcida.